Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre Gugel no Magmero, episódio de número 4. Foi um episódio, da minha opinião, muito melhor que o episódio passado. Eu já acreditava que seria e foi. Eu acho que o fato de ter, digamos que, feito já meio que cenas de 10 a 30 segundos sobre o passado dos personagens foi interessante. Vimos mais um pouco do Shu-in-san, que digamos que é o suposto mestre do Windows-san. A gente viu o passado da zero, tipo, foi só uma cena de relance, mas dá para criar, talvez, teorias ou ficar aguardando mais informações. Para todo caso, eu acho que foi um episódio muito bom, foi um episódio que o final foi satisfatório, eu diria. Eu acho que aquela personagem teve aquele fim, digamos que justo, ela merecia aquilo. Foi um episódio que mostra como é fácil manipular as pessoas, como as pessoas podem ter uma imagem, digamos que, positiva e serem o contrário disso ou agirem pelas sombras e só terem a imagem boa. Então, eu acho que foi um episódio que mostrou bem isso, mostrou muitas coisas que são bem reais e, em termos de luta, animação, a trilha sonora, foi incrível, convenhamos. Mas, então, eu vou falar como foi o episódio, o que eu gostei e também quero saber a sua opinião nos comentários. Eu quero que você comente aí o que você está achando do anime e, se você ainda não conhece, não perca tempo, vá ver essa obra porque é um shonen muito bom da temporada. Para todo caso, se inscreva no canal se é o seu primeiro vídeo, se é inscrito, compartilhe o vídeo, dê like, comenta, convence amigos, amigas, irmão, irmã a se inscrever no canal que isso vai me deixar feliz e o canal vai crescer, então vai me ajudar bastante. Para todo caso, veja Gude no Magmero se você ainda não viu e comente o que você achou do episódio, caso você tenha visto. Mas, agora, vamos falar do episódio de número 4. Vemos que o episódio foi bom pelo fato da manipulação, como eu falei. Então, o episódio, eu gostei daquela parte que foi mostrada, digamos, no começo já, que, digamos, que havia uma garota, uma jovem, uma mulher que tem uma fome, digamos, de santa. Ela é como uma deusa na Terra. Por que isso? Porque ela sempre vai para o Magmero e ela sempre quer ir sozinha. E, digamos, que ela sempre vai indo, vai indo, vai indo e, todas as vezes, ela volta com bens, digamos, caríssimos, valiosíssimos. E ela doa tudo para orfanatos, para ajudar as crianças. Nesse ponto, digamos, convenhamos que é legal. Esse ponto, eu acho que não está errado. Mas, o meio que ela faz, não é legal. Por quê? Mostra que, por mais que ninguém conheça os meios que ela arruma o dinheiro e ela tem essa imagem positiva, todos amam a coragem dela ir sozinha para uma ilha que pode não voltar viva. A real face dela. E qual é a real face? Ela, nada mais, nada menos, que tira órgãos dos animais de Magmero. Então, tipo, retirando os órgãos, como se você já entendeu, é como o Mercado Negro. São órgãos caríssimos, coração, rim ou algo do tipo. Então, ela vende e, assim, ela tem dinheiro, uma quantia enorme e pode, daí, doar para caridade. Ela doa tudo. Isso é algo legal do episódio ter feito. Interessante, eu diria. Por quê? Porque mostra que é uma personagem que é louca. Não tem outra justificativa. Tipo, você via, enquanto ela pegava o órgão do animal, ela falava que, tipo, isso vai ajudar muitas crianças, ela vai conseguir salvar. Mas o meio que ela faz é errado. Querendo ou não, ela está pegando de um animal que, digamos que é inocente, está na ilha, não tem nenhum problema. Ele só estava vivendo a vida dele. E isso, tipo, mostra como a humanidade é Kimotihuarui. Por quê? Porque o episódio 2 foi aquele episódio lá dos ursos, que também cientistas estavam fazendo exame com os bebês de urso. E aí, o episódio 4, essa garota, então mostra como a humanidade é a real face, que eles querem explorar os recursos de uma ilha, animais. Então mostra o lado negro das pessoas. Eu achei que isso, o anime está colocando de uma maneira muito legal, muito interessante. É uma maneira até magnífica, como estão fazendo. E daí vemos que ela continua com a boa fama. Tanto que ela falou que iria mais uma vez para a Magmaro. E o Innocent, tipo, muitas pessoas querem que ele vá, que ele salve ela. Muitas pessoas estão dispostas a contratar ele. E o que acontece? Ele nega todos. Porque ele sabe a real face, ele sabe o que ela faz. Porque quando criança, ele já viu o que ela fazia. Isso é um fato legal, porque mostra o flashback do Innocent com o Shuin-san. Então, tipo, ver, digamos que o suposto, ou talvez o mestre dele, é legal. Porque foi mostrado que o Innocent questiona, ele pergunta, por que o Shuin-san salvou a garota? Se ele sabia o que ela fazia com os animais? E daí ele fala que ele só estava salvando uma pessoa que estava na frente dele. Não é pelo fato de que é aquela garota. Então, foi legal. Mostra que o Shuin-san é uma pessoa, digamos que, melhor assim, gentil que o Innocent, porque ele quer salvar as pessoas, tudo. Tanto que o próprio Innocent, depois, no final do episódio, fala que ele ainda não consegue ser como ele. Por mais que ele entenda o modo de pensar dele, ele não consegue. E a gente viu que o Innocent, por mais que fale isso, digamos que talvez ele iria salvar a garota. Só que daí vemos a cena que a Zero impede o Innocent. Por quê? Porque a garota já estava no meio de vários, digamos que, lobisomens ou aqueles animais de Magmar. Vemos que ela daí estava fugindo ou indo atrás de novas presas. E o que acontece? Vemos que o Innocent ia tirar ela de lá. Só que a Zero, como eu falei, ela impediu o Innocent. Por que impediu? Porque ela viu a real face dessa garota, que ela não merece salvação. Então, foi legal. Eu achei que foi justo ela ter não deixado o Innocent ir. E daí o Innocent, tipo, vê que era isso que ele queria fazer mesmo. Não queria ter salvado ela, só iria salvar pela Zero. E daí ele deixou ela. Então, digamos que foi legal. E daí o que acontece? Essa, acho que é Veneza ou Vereza. Eu não lembro bem o nome dela. Mas ela teve um fim justo. Ela morreu em Magmar. Provavelmente ela morreu como vítima daqueles ursos, daquelas espécies. Não sei. Mas foi um fim justo. Por quê? Uma garota que pegava os órgãos dos animais que estavam, digamos que, machucados. Estavam quase no caminho da morte. Ou não também. Às vezes podia ser um animal que estava sadio. Acho que foi justo porque era isso que ela merecia. Essa morte justa. Não é uma morte trágica. É uma morte meio que satisfatória. Então, eu particularmente gostei e acho que foi legal. Para tanto caso, a gente teve ação no episódio. Isso eu quero ressaltar bastante. A gente viu que o Innocent mostrou que ele é digno de ser um protagonista apelão. Ele criou armas para enfrentar várias espécies. E no final, ele admite que ele não está ainda no nível do Shu-In. Então, tipo, isso foi legal. Porque mostra, tipo, em que nível esse mestre do Innocent está, tipo, para ele admitir isso e ele ser tão forte. Então, eu gostei, tipo, quando a parte que mostra eles fazendo qualquer coisa com a habilidade deles de Aracuta, eu já acho legal. Porque, tipo, é só criar uma luva para pegar um livro na estante, eu já acho legal. Eu acho bem divertido essa parte. Para todo caso, foi mais isso o episódio. Era isso que eu queria falar sobre Good to Magmaro, o episódio de número 4. Foi um episódio que eu gostei dessa parte. Eu acho que foi o centro do episódio. Como o Innocent chamava ela, digamos que, a Tino Santa Maria. Ou alguma coisa do tipo, que é a Santa Sangreta. É um belo título para ela, que tinha a imagem de santa, mas ninguém sabia como é que ela conseguia o dinheiro. Então, foi legal essa parte. Eu achei que aquela criancinha ter recebido o ursinho dela de volta lá da Zero foi legal. E aqui já entramos num outro assunto. O passado da Zero. Então, foi uma cena bem rápida, bem simples, mas que mostra ainda o pesadelo, o pânico, o medo da Zero. Pelo jeito, a gente viu que ela, quando menor, ainda sofria vários tipos, talvez, de traumas. Ou melhor, ela ainda tem um pouco desses traumas, porque ela relembra como é que era a infância dela. Isso é algo meio contraditório de falar, tendo em vista que ela parece uma criança, mas podemos dizer que ela é mais loli. Para todo caso, a gente viu que ela teve uma infância difícil. Provavelmente, o Ino-san foi como o Shuin-san foi para ele. Ele salvou a Zero. E a gente viu que ela era uma pessoa, uma criança ainda, que era muito solitária. Isso é o que eu posso dizer no momento, é o que o episódio mostrou para nós. Mas vamos ter que esperar mais para ter mais informações sobre tanto a Zero como o Ino-san. Esse passado, esse mistério deles, me deixa muito curioso. Para todo caso, o que mais teve o episódio, Haru? Então, a gente teve aquela cena engraçada do Ino-san, parecendo sendo bisquinho, mas depois ele sendo gentil e justo, dando o troco. Tipo, não deixando que, quer dizer, melhor dizendo, ele não recebendo o troco. Então, foi uma parte meio que gentil dele, como a Zero falou, foi um fato histórico. E ele falou que nunca mais, provavelmente, vai fazer isso. Então, eu achei bem legal. E mostra que aquele doce parece saboroso para eles comerem tanto. Então, vemos que se o Ino-san fala algo, acreditem nele, porque ele é experiente. Para todo caso, eu gostei bastante. Eu acho que a relação da Zero com o Ino-san é muito legal. Eu acho que eles são muito próximos. Eu acho isso bem mestre e discípulo. Eu gosto de ressaltar isso. Também gostei porque, no momento da luta, digamos que a animação se manteve no mesmo nível. E a trilha sonora ajudava bastante. Então, tipo, esse anime, ele nem foca tanto em luta. Mas quando ele foca, a gente até gosta. Para todo caso, se for comparar, eu ainda acho que a luta do primeiro episódio é a melhor. Então, eu espero que no próximo episódio, eles coloquem mais lutas. Tipo, bem luta mesmo. Mas para todo caso, o anime está muito bom. Ele não precisa ser o foco totalmente em ação. Como ele está indo, ele está sendo magnífico. Para todo caso, quero saber o que você está achando nos comentários. Compartilhe sua opinião aí. Diga o que você está achando. Se você ainda não conhece a obra, diga-me se você vai conhecê-la, se você vai assistir. E dê like. Se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, principalmente. Porque isso vai ajudar o canal a crescer. Eu vou ficar bem contente. Então, se a sua pergunta para você que já assistiu é... Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Então, minha querida e meus queridos jovens. Eu acho que eu estou muito empolgado. Porque é um mercado de Arácutas. E tipo, é um mercado de Arácutas. Tipo, os caras lá devem comprar um monte de coisa. Eu digo de Arácutas, mas eu acho que é de Angro. Ou algo do tipo. A gente vê que é um conhecido já do Inyo-san. Promete ser bem o Muxirão e o episódio. Então, eu estou empolgado e acho que vai ser tão bom quanto esse. Mas vamos esperar. A gente vê e daí a gente conversa. Então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né? A gente se vê no próximo vídeo.